Eu achei que eu estava gravando. Boa tarde, meus seguidores e meus perseguidores. Hoje é um vídeo um pouco incomum. Eu não sou aqueles canais visitantes de cemitério, não. Mas eu tenho uma particularidade que vocês não conhecem. Eu gosto muito de cemitério, desde criança. Minha avó morava do lado de um cemitério. Sempre que eu estava triste, eu ia lá no cemitério. Esse cemitério da Consolação, ele é perto da minha casa, bem pertinho. Aí eu saí para resolver algumas coisas e resolvi passar aqui. Para sentar, pensar num monte de coisa. Eu acho esse lugar um lugar de paz. As pessoas têm um pouco de receio, um pouco de medo, de nojo até de cemitério. Não, eu gosto. Eu gosto. Aqui tem túmulos de pessoas importantíssimas. Aqui está enterrada também a Lola, Lola Branch. Que eu acho que eu já vi em outros vídeos de amigos meus. Acho que ela está por aqui. Quer ver? Ela é uma prostituta. Ela foi uma prostituta polonesa judia. Está aqui. Achei. E ela recebeu o direito de ser enterrada nesse cemitério. É porque os judeus são enterrados separados. E sempre que eu estou meio triste, eu acho que é por aqui. Eu venho aqui. Dizem até que ela faz milagres. Deixa eu ver se eu acho. As pessoas vão me criticarem por estarem aqui. Onde é que está? Eu estive aqui com o Marquetito. Aqui é o Mendes. Eu tinha marcado direitinho. Eu vou achar a sepultura dela. Eu gosto de sentar aqui. De refletir. De pensar. É um lugar de tanta paz para mim. Sabe? As pessoas têm um pouco de medo. De nojo. De receio de vir ao cemitério. Eu sempre gostei. Esse cemitério é cheio de obra de arte. Cheio, cheio, cheio. Tem pessoas importantíssimas sepultadas aqui. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Tem um passeio até com guia. Ele leva as pessoas em túmulos de personalidade. Ai, eu estou chutando um galho de árvore aqui. E hoje eu estou aqui. Vim clarear um pouco as minhas ideias. Eu gosto de vir no Cruzeiro das Almas. Porque ali eu me conecto também com pessoas. Que partiram da minha família. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Eu vim com um marco aqui. A gente demorou para achar a sepultura dela. Deixa eu ver. Não, não é aqui. Da outra vez foi a mesma coisa. Eu demorei. A gente demorou um tempão para achar a sepultura dela. Aqui tem a sepultura da família Prestes Mendes. É uma família bem conhecida aqui de São Paulo. Acho que tem até rua. Prestes Mendes. Mas eu queria achar a sepultura da Lola. Queria orar um pouquinho no túmulo dela. Aqui não é. Era bem perto dessa sepultura dos Prestes Mendes. Espera aí, gente. Eu vou te perguntar para o guarda aqui e já volto. Voltei. Eu sabia que era aqui. Eu acho que eu achei. Quer ver? Nossa, eu tinha visto a sepultura. Falei, achei. Achei. Deixa eu dar a volta. Achei a sepultura dela. Só que eu não vou passar por cima. Reza a lenda que as mulheres, que as prostitutas vêm aqui e fazem pedidos para essa Lola e deixam vela, deixam maquiagem. Olha que incrível. Deixam presentes na sepultura dela. A história dela está contada até no guia aqui do cemitério. Cheguei. Eu sabia que era na frente dos Prestes Mendes. Aqui tem um QR Code, mas os QR Codes aqui geralmente não funcionam. Aqui está a Lola. Lola Branch. Eu acho que aqui é a irmã dela. Acho que é a irmã dela. Aqui está aqui. Ela faleceu. Gente. Está tão apagadinho. Em 1924 ela faleceu. Aí as pessoas deixam aqui. Às vezes eu venho aqui e tem batom. Tem lápis. Não pode acender vela, mas tem vela. É muito interessante essa história. Porque diz que ela é uma pessoa que faz milagres. Que ela consegue graças. Dizem que ela consegue maridos para as mulheres. E diz que é muito, muito, muito frequentado por mulheres da vida. Olha. Está ali. Prostituta está escrito. Que horror, né? Mas era a profissão dela. Não tem nada de mais. Eu vou dar uma oradinha aqui. Depois eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Olha. Deu até uma embaçada no telefone. Deixa eu dar uma visão geral. Gente. Eu não costumo fazer isso. Mas eu saí hoje para fazer algumas coisas de manhã. Eu não estava em paz. Falei. Eu vou lá um pouco. Vou orar. As pessoas gostam de entrar em igrejas vazias. Gosto de ir a parques. Eu gosto do cemitério. Eu gosto do cemitério. Acho que o cemitério tem uma paz. Aqui não tem ninguém para te fazer mal. Todo mundo que está aqui já partiu. Então é isso. Eu vou orar. E já volto para falar com vocês. Não me julguem. É tão engraçado. Toda vez que eu venho aqui e faço uma oração para ela. Uma conexão tão grande. Sabe. Eu sinto uma energia muito boa. Agora que eu percebi. Percebi não. Eu já tinha percebido. Aqui no túmulo dela. Aqui eu tenho a estrela de Davi. Que é um símbolo judeu. No Dairmangara dá para ver melhor. Eu acho. Está bem desgastado. Eu acho que como elas não têm parente. Isso aqui deve ser um patrimônio da prefeitura. Deve ser cuidado pela prefeitura. Deve ser cuidado pela prefeitura sim. Mas eu gosto muito de vir aqui. Agora eu vou lá no Cruzeiro das Almas. Fazer uma outra oração. Que é um lugar que eu gosto muito também. Porque como meus parentes estão sepultados todos no sul. Para orar para eles. Eu vou no Cruzeiro das Almas. Onde se resume todas as almas. Como a gente... Eu acredito nisso. Olha que monumento lindo. Aqui tem Brecherê. Tem um monte de coisa bacana. Pena que o cemitério foi muito saqueado. Roubaram muitas obras de artes. Acho que Paulo Goulart está aqui. Olha isso aqui está caindo, gente. Isso aqui está caindo. Deve estar abandonado o jazigo em estado de ruína. Deve estar abandonado. Tem muita coisa de famílias que não existem mais. Olha isso. Não é muito comum no meu canal. É comum no canal dos irmãos... É dos Almeidas. Daquela moça do Rio que eu acompanho. Que eu gosto muito. Acabei esquecendo o nome dela. Eu gosto. E esqueci o nome da pessoa. Ai, mas eu precisava tanto vir aqui. Falei, por que eu não vou registrar isso, né? Uma crossdressing no cemitério. Nabor Pereira da Silva. É um dos monumentos, assim. E a gente não é nada, né? Família Kanji. A gente tem o nariz tão em pé. A gente não. Eu estou falando. As pessoas têm o nariz tão em pé. E todas acabam no mesmo lugar. Quando acabam no mesmo lugar, né? Quando não... Dependendo da forma que morrem, não tem nenhum sepultamento digno. Oi, que susto. Ai, agora eu fiquei com ele no susto. Olha isso aqui, gente. Ah, eu não sei vocês, mas eu gosto. Eu me sinto bem. Olha isso aqui. Se não é uma obra de arte. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Isso é uma obra... É um passeio cultural vir aqui. Eu acho que eu achei o cruzeiro. Ah, eu vou lá na família Matarazzo. Para vocês verem o tamanho do monumento. Eu acho que eu estou perto. Ah, eu entrei num beco sem saída. Socorro! A louca! Deixa eu voltar. Entrei num beco sem saída. Eu vim aqui com o Marquetito e com o Maico, quando eles estiveram em São Paulo ano passado. Fazer o túmulo da Andréa de Maio, que está enterrado aqui. Quero ver se eu acho também. Porque as pessoas criticaram, falaram que ela era uma tirana, que não sei o quê, mas em respeito, né? A gente tem que respeitar os mortos, né? Independente do que ela foi, do que ela não foi. Deixa eu ver. Eu acho que aqui é o cruzeiro das almas. Deve ser. Deixa eu ver. É. Para quem não é frequentador de cemitério, aqui nós temos um lugar que as pessoas acendem vela, fazem as suas oferendas, rezam pelos seus entes queridos. Tem vela vermelha, tem flor. Eu vou orar um pouquinho também aqui, por todo mundo. Se foi, depois eu vou ali, na sepultura dos Matarazos, mostrar para vocês. Olha, eu procurando a família Matarazos, estava do lado do... do lado do... do cruzeiro das almas. Isso aqui, ó. Gente, é um monumento. Acho que é maior que o meu apartamento. Olha que o meu apartamento não é bolinho de pequeno. Aqui é a frente. Família Conde Matarazos. Hermelino Matarazos. Aí lá em cima eu não consigo enxergar. Aí deve ser... Aqui deve ser a entrada do monumento. Deve não. É a entrada do monumento. Deve ter vários túmulos. Inclusive o marido da Maísa Matarazos, da cantora. Aí tem um túmulo aberto aqui. Da cantora. Está enterrada aqui. Vamos ver aqui o... O negócio do QR Code. Comerciantes industriais das indústrias. Nozoléu Guardião. Pietro em granito avermelhado. Cercados de conjuntos de escultura. Aqui fala sobre o monumento. Está toda a família aqui. Aí tem a logo da Prefeitura de São Paulo. Memorial da Vida. PUC. Isso aqui eu não sei qual que é. É gigantesco. Eu vou dar uma volta em volta dele. Gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz vídeo em cemitério. Olha, ele é fundo. Ele é fundo e alto. Olha, olha, olha isso aqui, gente. Deve ser um prédio de quatro andares, três andares. E aqui está toda a família. Todos os falecidos da família, né? Eu acho isso aqui espetacular. Espetacular. Maísa não está aqui. Eu acho que Maísa está em Niterói. Isso aqui é um presidente, eu acho. Manuel Ferraz de Campos Salles, presidente da República. Manuel Campos é um presidente da República. Agora, isso aqui eu acho que é um monumento. Eu acho que ele está aqui embaixo. Ele não deve estar nesse túmulo de granito. Isso aqui deve ser só um monumento. É um lugar assim, tem muita obra de arte. Para quem gosta de obra de arte, quando vier a São Paulo, é um passeio incrível. E tem um passeio com guia. Família Roberto Ugolini. Olha isso também, gente. É um absurdo. Eu quero ver se eu acho da Maria Helena Teixeira Wetzel. Eu quero ver se eu acho da Andréa de Maio. Quero ver se ela me guia até lá. Porque eu não lembro. Eu vim aqui com os meninos e eu não lembro direitinho. Eu vou dar uma caminhada. Vou ver se eu acho. Olha, eu estava indo para lá e eu achei um túmulo que deve ser da família Maluf. Mas a família Maluf é tão grande. Fábio Cantini Maluf, Aldi Cantini Maluf, Angelina Cantini Maluf. Deve ser um outro ramo da família. Não deve ser do Maluf, do Paulo Maluf, não. Gil do Rosa, Flumento, não. Não é da família Maluf. Eles devem ser parentes. Eles devem ser parentes. O da Andréa de Maio vai ser difícil eu achar. Porque quando eu vim com os meninos, já foi tão difícil a gente achar. Mesmo com guia. Tinha um moço ali, eu fiquei com vergonha de perguntar. Ele ficou me olhando estranho, porque o povo vê a gente falando no celular, sozinho. Barros do Amaral. Essa família é famosa também. Tem alguns... Tem uma rua com esse nome. Gente, voltando aqui para o lado do cruzeiro. Geralmente, quando a gente vem ao cemitério, quando a gente chega em casa, a gente põe toda a roupa que você usou para lavar. Entendeu? E geralmente a gente sai de costas do cemitério. Pedindo licença, a gente não sai de frente. Isso eu aprendi na minha religião, né? Na religião que eu frequento, entendeu? Os católicos não fazem isso, né? Família Antônio Alves Pereira Almeida. É, o da Andréa, eu não sei se eu vou achar. Vou tentar, peraí. Tem uma curiosidade muito interessante. Quando eu cheguei... Família La Gama, família América. Quando eu cheguei em São Paulo, em 91, 92, sei lá. Eu morava na rua Sergipe, que é um cruzamento aqui do cemitério. Que é o barril de Anópolis. Eu morava na rua Sergipe. E eu vim com um namorado. Não sei se vocês lembram que eu contei a história. E ele era bancário. Na época, eu ainda não tinha arrumado o emprego. Eu ficava em casa. À tarde. O que eu fazia? Eu vinha aqui para o cemitério. Atravessava a rua e vinha aqui para o cemitério. Isso, eu lembro direitinho disso. Eu sentava aqui. Eu era garoto. Na época, eu devia ter o quê? Sei lá, 20 anos. Sei lá quantos anos eu tinha. E eu sentava aqui e ficava aqui. Pensando. Sabe? É incrível, mas as pessoas acham horrível. Mas para mim, me faz muito bem. E hoje era um dia que eu precisava estar aqui. Eu saí de casa. Fui fazer umas coisas. Fui fazer umas coisas que não deram certo. Me frustrei um pouco. Falei, quer saber? Eu vou dar uma volta. Quadra 64. Eu lembro que a gente passou por aqui. Eu vou dar uma volta no cemitério da Consolação. E vou contar dessa curiosidade para eles. É uma curiosidade. É curioso, né? Porque as pessoas morrem de medo. Não gostam. Tem nojo. Tem... É, realmente eu não vou achar o número da Andréa de Maio. Eita, estou bem longe da... Estou bem longe dos meninos que informam. E... Não sei se eu vou conseguir chegar lá e voltar para cá. Já estou com dor nas pernas. O cemitério é imenso. Eu não falei para vocês. É uma coisa muito louca essa conexão que eu tenho com o espiritual. Eu falei, eu não vou achar. Eu não vou achar. Eu queria mostrar. Olha onde eu estou. Andréa de Maio. Homenagem a uma história de luta, persistência, garantia de direitos. Celebramos a diversidade, memória e vida. Secretaria Municipal de Serviços. Serviço Boninário no município de São Paulo. Primavera de 2016. Nascida em 1950. Faleceu em 2002. Eu conheço muito pouco da história da Andréa. Falam que ela não foi uma pessoa muito fácil. Que ela fazia cafifagem. Que ela maltratava as meninas. Tem pessoas que exaltam. Eu não vou falar nem bem nem mal. Aqui tinha um nome morto. Um nome de menino. Aí foi tirado e colocado o nome de menina. Não faz sentido. Ela morreu com uma mulher trans. Terem um nome morto. Esse túmulo é do pai de santo dela. Que era o pai Walter. De alguma coisa. Que caiu lá o nome dela. E a família. Eu acho que do pai de santo. Eu acho que ele morreu antes que ela. Ela interrola aqui junto com ele. Que ela tenha paz. Que ela tenha alcance. A paz espiritual. Que se ela tenha feito algum mal. Que Deus perdoe. Não é a gente que vai julgar. Porque a gente não está aqui para julgar ninguém. É o túmulo 22. Para quem quiser vir aqui. Meu Deus. Tem até Danonim. Da quadra 51. Túmulo 22. Da quadra 51. Você sai do Matarazzo. Vem reta de cara. Com o túmulo da Andréa de Maio. Já deu muita polêmica na internet. Por causa da Andréa de Maio. Porque tem umas mulheres trans. Que falam muito mal dela. E teve pessoas como o próprio Marco. Veio aqui. Fez o vídeo. E aí criticaram. Mas pelo jeito faz muito tempo. Que ninguém vem aqui. Porque pelo que eu me lembre. Essas plantinhas estavam aqui. Não. Isso aqui não estava aqui da outra vez. Que a gente veio não. É Andréa. Que você tenha. Conseguido. Encontrar o seu caminho de glória. Né. Que Deus tenha te perdoado. Se tu fez algum mal a alguém. É isso minha gente. É. Desculpo. Desculpem. Vocês que não gostam. Que não gostam. Mas era. Eu queria ter vindo aqui. Já fazer isso. Né. Não é um vídeo comum. Para o meu. Para o meu. Para o meu. Para o meu. Mas é uma particularidade minha. E eu queria que vocês soubessem. A Cintia até briga comigo. A Cintia não passa nem na frente. Não suporta. Né. E eu como sou filho de Ansa. E Ansa é meio que do cemitério também. Né. Então eu acho que por isso que eu me conecto. Muito. Quando eu venho num cemitério. Estava chovendo. Estava chovendo. Agora está abrindo. Um solzinho. Gostoso. Mas está bem frio aqui em São Paulo hoje. Estou saindo do túmulo da Andréa. O túmulo é o túmulo 22 da quadra 51. Para o lado de lá está Paulo Goulart. Tem um monte de gente. Que a gente conhece. Tem um bicho na minha cabeça. Só que eu não vou fazer o cemitério todo. Eu só vim aqui dar um. Falar um pouquinho com a Lola. Vim aqui no túmulo da Andréa. E fui no Cruzeiro das Almas. Rezar pelos meus antepassados. Não vou mais alugar vocês com essa minha loucura. Né. Se você não gostou. Dá um dislike. Se você gostou. Dá um like. Fala o que você acha. Né. De cemitério. Né. É aqui que todo mundo vai acabar. Não tem por onde. Não tem por onde fugir. Não tem o carro mais bonito. A casa mais bonita. Não tem nada. Todo mundo vai acabar aqui gente. Orgulho. A beleza. As cirurgias plásticas. O nariz em pé. O iPhone 15. O bairro mais chique. Todo mundo acaba num cemitério. Pode ser nesse. Que é chiquérrimo. Pode ser num de periferia. Num de prefeitura. Mas é aqui que todo o orgulho acaba. É. E eu confesso pra vocês que eu tô voltando pra casa mais leve. Né. Me conectei com meus... Me conectei com as minhas forças. Com meus antepassados. Eu gosto muito disso. Eu tenho muito respeito pelos meus antepassados. Eu fui muito tempo da Seixo Noê. Que é uma seita oriental. E a dona Shirley. Que era a proletora da seita. Ela sempre dizia. Que a gente tem que se conectar com os antepassados. E ter respeito e gratidão. Pra gente conseguir superar um monte de coisa. Não reverenciar espíritos. Não é isso. É ter respeito. Meus amores. Muito obrigada. Desculpem se vocês não gostam desse tipo de vídeo. Mas era uma curiosidade que eu queria que vocês soubessem. Eu não vim aqui fazer concorrência com nenhum canal que filma cemitério. Eu só vim mostrar pra vocês uma das particularidades minhas. Que não são poucas. Mas aos poucos eu vou começar a mostrar um monte de mania. Um monte de toque. Um monte de coisas que vocês não conhecem de mim. Tá bom? Beijo grande. Espero aí que você curta. Que você comente. E é isso. Até o próximo vídeo.